E essa caixa de armamento voando aqui, que porra é essa? A caixa caiu em cima do helicóptero, véi? Não é possível! A caixa de armamento caiu em cima do helicóptero! Não é possível, véi. Não é possível, que nossa caixa caiu ali. Eu vou dropar na janela, calma aí, fica preparado pra subir. Calma aí, fica preparado pra subir. A direita do meu presidente, a direita do meu presidente, a direita do meu presidente. Que foi isso? Tente fazer uma coisa. Você subiu, Dante? Deixa um lado! O que foi isso? 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 Não é possível. Não é possível, bagulho desse. Não é possível. 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 Não foi possível. É possível. Peraí? É nóis, Bungzão. Sim, tá. Agora sim. Chama. Oh, meu Deus. Nossa, até abaixou a presa... Só que eu não tô vendo ninguém, não. QUÊ?! Oh, meu Deus. é bem você não tá ligado foi de meu deus ficar aqui em cima nossa nossa marquinho ou marquinho ou marquinhos você vai ficar aí e 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 aí já me ajuda também olha aí o o caramba eu matei o cara o cara me matou mesmo tempo eu matei o cara e matou um e aí vem 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 aqui aqui me pega no ar me pega no ar consegue pegar no ar Strolley eu pego eu pego pode deixar eu pego eu sei pegar aqui tô chegando vou pegar no cola aqui vou até ver essa presepada aí eu sei que tá caindo Strolley tem um time inteiro aqui é gosto viu é gosto pode ir pode ir é gosto de estolho pô eu sabia não deu pra pegar amigo como é que não deu pra pegar porra eu senti o seu dog meu deus droppa ai Hardog droppa ai eu fiz uma puta play foda arroque bom pê no cara eu vou te contar uma coisa meu c$%$$%& meu irmão pela doa é gameplay agora em nossa senhora e um c$%& de passagem 느낌 de passagem é um c$%& rapa que cuda velho parece que pra comer o c$%& de choro tem que pegar uma rola emprestado só pra chegar lá dentro tá m$%& Não é tão longa assim não rapaz, rapaz, eu até em placa caçada. Tô indo capita. Vou pedir a caixa ali capita, vamo. Uai, eu vou ir lá pegar aquela lupa. Então fica aí que eu vou pedir a caixa. Caralho meu amor. Se não quer o carro, eu vou ficar na ponta, pode fazer agora, vai. Carro, 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 carro. Não, cara. Caraca, dava pra ter... Nossa, eu caí lá embaixo, que mentira, mano. Mandando, permita. Tem ninguém aqui, ó. Ah, mano, os caras estão dentro da parede, velho. Olha esse jogo, mano. Mano, tá os dois dentro da parede, velho. Sim. Isso é rápido ou não é? Tá caído aí, tá caído aí. Aonde, porra? Tem mais gente aqui, ó. Ah, nem pra dentro. Copiado. Caralho, viu, cara? Tem que sair do gás. Ah, eu não vi, cara. Mano, aqui dentro. Cê é um lixo. Mano, aqui dentro. Cê é um lixo. Não pegou ele, velho. Entendi. Ah, velho. Não tem como não, coronel. Pegou o Albert Einstein. Não tá virando vertical. Sabia que ia pegar... A gente não ia pegar ele, velho. Tamo junto. Mano, salve pra galera lá da oficina. Tem mais turbo. Salve pra rapaziada da oficina tem mais turbo. Tamo junto. Um abração de coração. É nóis. Cuidado com a torre, viu? Vem na torre. Ninguém vai estirar na cara. Tem cara que você... Vem! Vem, nessa casa. Vem na casa, vem na casa. Tô chegando perto. Olha lá que desgraça. Quando tira a filha da mira. Mandando a confusão. Travou, travou? Ah, meu deus. Em cima travei. Eu acho que tem cara embaixo. A torre começou a focar aqui agora, viu? Nesse cara da torre. Calma aí que eu vou dar um coletivo neles. Tão atirando em mim. E ninguém não tá respondendo vocês não. Nossa senhora, velho. Acabou aqui? Acabou. Agora é só lá na torre. Tá. Nós vamo paraquedas caindo aí. Opa! Tô com o quê? Tô com o quê? Que que é faco? Ah, faco é aquela arma de corna ali, é? Cara, besta isso. Eu achei uma merda no opaco. Na moral mesmo, velho. É uma matemática de guerra. Segunda Guerra Mundial. Primeira pra mim, velho. Pode jogar fora. Ah, cara. Essa boca. É. Oh, bora pegar uma mongol opener. Pegar uma caçada ali. Ah, só tem lá, velho. Tá mais pra cara. Tchau, tchau, tchau.